Olá, amigas não se pode encornar Ele me deu pra rogar Hoje nós andou com o meu lar e lá morto Olá, amigas não se pode encornar Olá, amigas não se pode encornar Olá, amigas não se pode encornar O que é isso? E somapte num Partido do Jerusalém A CIDADE NO BRASIL